Fala galera, uma boa noite, que Deus abençoe a todos grandemente. Vou mostrar pra vocês aí um acessório que eu coloquei hoje na nossa titãzinha. É o famoso slide, um slide, outros falam protetor de motor, protetor de carenagem, sei lá. Eu não sei dizer pra vocês aí realmente qual o nome correto, isso não. Conheço como slide. Gente, fácil a aplicação, barato, achei muito barato o Mercado Livre. Esse aqui tá em torno de R$ 49,00, R$ 6,00 de frete. Veio na forma de full, né, que é bem rápido. Você compra em um dia, chega no outro. E tá dando uma nova cara, né, na nossa motinha aí. O pessoal usa também pra colocar o pé, né, esse acessório aqui. Usa como pra descanso de pé. Eu achei que ficou bacana, diz aí. Comentem aí o que vocês acharam aí do slide na nossa titãzinha. O bichinho tá ficando brilhando. É uma verdadeira véia moto nova. Uma nova moto véia? Uma véia nova moto nova? O que é? Diz aí. Quem não for inscrito, se inscreve no canal aí. Vou fazer alguns vídeos aí mais elaborados aí, referente ao funcionamento dessa motinha. Vou fazer uns vídeos referentes também à questão de economia dela. Autonomia, né? Como que ela se comporta. Tô preparando aí uns projetos aí pra poder fazer uns vídeos bacanas também aí. Como um motovlog mesmo, né? Com câmera no capacete. Mostrando alguns percalços do trânsito. Algumas situações que a gente acaba trombando no dia a dia. E alguns flagrantes, né? Que acaba pegando aí mediante ao trânsito no nosso país, né? E alguns motoristas desavisados. Beleza? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Se inscreva. Deixe seu like. Tamo junto, hein? Deus abençoe. Fui!